Acho que é por isso que eu não gostava, não era nem por causa da fisionomia do bicho, mas eu acho que era por causa que elas dormiam babando, chupando o dedo, e aí acho que caía baba no bicho, aí chegava esse bicho perto de menino, e aí você sabe que eu sou a louca da limpeza, né, então assim, achava o bicho babão, não gostava muito dele. Ai gente, esse pongo bowl, esse aqui não era aquele negócio, a minha amiga também, eu não tinha isso, a minha amiga tinha, e as meninas tem um desse parecido lá em casa que eu sou ex-ternis, porque eu adoro, como acho que eu faço muito esporte, essa coisa de equilíbrio, faço pilates, yoga, não sei o que, tal, 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 eu brinco isso aqui, ó, 10 vezes melhor que as minhas filhas, viu? Não é querendo me gabar não, esse aqui eu sou muito boa, eu pulo nesse negócio, e vou, e pulo, e vou, eu sei o que, eu lembro que a minha amiga tinha, e eu brincava no negócio dela, esse aqui, ó, esse aqui, ó, muito legal. Às vezes eu brincava tanto que fazia calo aqui do lado, sabe, de ficar esfregando a borracha? Ai, pega varetas, gente, isso é muito legal, eu sempre gostei desse, vocês já brincaram desse, pega varetas? Eu adorava, e aquela competição, né, que você tinha que pegar o negócio, não podia mexer, aí era detalhe, não sei o que, tal, 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 eu adorava brincar com esse aqui também, eu acho muito legal. Outro, pião sonoro, o pião que eu lembro que eu brincava era daquele de madeira, não era esse sonoro aqui, é chique, o outro era de madeira também, que também não era meu, era de alguém que eu brincava também, Mas eu não era muito boa, não, desse, esse não era muito boa, não. Fita VHS. Quem nunca assistia, aí filmava uma coisa, aí depois filmava outra coisa em cima. Nossa, eu lembro que eu não tinha câmera, né, de filmagem, e eu lembro quando eu fui fazer primeira comunhão, eu já era maiorzinha, eu fiz a primeira comunhão. E aí, uma amiga da minha mãe, que filmou pra mim, desfile, não sei o que, tal, 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 tinha um monte de coisa de fita, sabe? E é ruim porque a fita depois ela estraga, não sei o que, aí você vai ligar, fica aqueles negócios, chuvisca, é uma loucura, né, gente? Hoje é totalmente diferente, mas é muito bom essa época aqui, que tá a vergar. Computador de mesa. Então, eu tive, eu não tinha esse, tive esse computador, eu tive contato com esse computador quando eu comecei a fazer curso de informática. E naquela época, assim, olha, coloca o seu filho num curso de informática, que é a era, precisa saber, precisa formatar isso, não sei o que. E era um negócio que você ficava lá digitando, e não sei o que, tal, tal, tal. Eu tinha uma preguiça de fazer isso, porque eu achava muito demorado, sabe? Assim, eu já queria brincar, eu queria fazer outras coisas, aí você tinha que ficar naquela salinha, sabe? Então, eu tive contato com isso também. Vamos ver. Brinco, ade... Ai, eu lembro desse! Ai, esse eu amava, gente. É bem eu, né? Coisa de menina, de brinquinho. Gente, esse eu lembro. Eu comprava no Paraguai esse, que era mais baratinho. E aí, colocava estrelinha, não sei o que. Gente, ai, eu queria comprar esse pra minhas filhas. Onde será que dá pra comprar isso? Será que tem no Mercado Livre, alguma coisa da vida? Vou pesquisar. Gente, esse aqui é muito legal. Esse aqui, olha, era muito legal esse aqui, cestinho. Ai, eu só amava, adorava botar assim na orelha, achava o máximo. Nossa. Ai, esse é demais. Esse, eu vou te confessar, que tem em casa. Tem em casa, do Paraguai. Esse aqui eu vendia muito também, esse batom verde, sabe? Que não é verde nada, que você bata e fica rosa, né? Fica com a boca mais vermelhinha. Esse batom aqui é 24 horas. Você passa e aí você fica com o batom. As minhas filhas usam, você acredita? Porque a babá, ela compra pra ela e aí ela tava sempre usando. E eu falei, nossa, esse batom é o máximo. E as minhas filhas usam esse batom, você acredita? Vão pra escola com esse batom. Passa assim um pouquinho e a coisa mais... Porque fica com a boca bem rosadinha. E é verde, é uma mágica. Elas acham massa, porque é verde, mas você passa, fica a boca rosa, né? Ai, sensacional. Ele fica verde. Tem vermelho, tem rosa. Aí você tem que saber qual que é, que você tem que comprar. Porque ele é verde, mas na hora que você passa, é uma mágica. Então a gente acha o máximo isso. Muito bom. A denhonha... Ai, stop! Nossa, eu amava brincar de stop. Pra falar a verdade, eu acho que até hoje eu brinco com as minhas filhas, sabia? Eu adoro stop. E naquela época, hoje, eu acho que hoje seria muito difícil brincar de stop. Porque naquela época, quando eu brincava, tipo carro, Belina, Fusca, Gol, Corcel. Era esses carros, né, que tinha. Hoje, menina, eu às vezes, uns carros que eu nem sei o nome. Tipo assim, eu não sei, mas antes a gente decorava todo. De A a Z, a gente sabia todos. Alfa, Romeu. Hoje, é tanta novidade de carro. E aí tinha as novelas. Tinha novela, aí tinha comida, aí tinha animal, né? Aí era muito legal esse aqui. Ai, eu adorava brincar com esse. Muito bom, muito bom. Anel do humor. Você sabe que agora tem esse anel do humor agora, né? Minhas filhas têm isso. Agora meio que voltou isso. Tem a pulseirinha do humor e tem o anel. Por incrível que pareça, agora nas minhas férias, elas ganharam esse anelzinho do humor. E eu botei no meu dedo. Eu botei, nada aconteceu. Aí depois de uma hora, eu comecei a falar alguma coisa com as meninas. Não sei se elas vinham dormir. Alguma coisa que elas aprontaram. E aí eu comecei, ah, não sei o que, tal, tal, tal. Aí de repente eu falei, gente, deixa eu... Porque até agora não mudou. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei brava. Deixa eu ver se mudou a cor do anel. Aí a ideia que mudou mesmo. Ah, é muito bom isso aqui, ó. Isso aqui na época eu não tinha. Eu tinha aquele anel de plástico. Sabe, de chiclete. Na minha época era aquele. Esse aqui do humor, esse aqui tá muito chique, gente. Mas as minhas filhas têm esse. Eu acho massa. Batbag. Eu não lembro desse, gente. Esse não. Eu não tinha esse. Você brincava com esse aqui, gente? Esse eu não lembro. Claro, você brincava com esse negócio aqui? Brincava. Brincava? Você era bom nisso? Era. Às vezes pegava o dedo. Sabe o que que... É... Eu via muito bom. Sabe o que que eu brincava? As molas. Ai, tem a mola? Ai, a mola! A mola... Esse eu adorava. E fazia assim. E fazia assado. Esse eu tinha. Eu amava brincar com as molas. Mola maluca, isso? Tinha colorida, tinha verde, tem neon, né? Aquela coisa toda. E isso também voltou. Porque minhas filhas têm isso em casa. E elas brincam com isso também. E bambolê? Não tem? Faltou bambolê aqui. Gente, o meu bambolê... Lembra que tinha uns bem chiques que você comprava, coloridos? O meu... Sabe como que era o meu bambolê? Era uma mangueira velha que tipo assim... Sabe? Que não funciona mais em casa. Aí cortava. Aí eu ia lá no fogão, colocava no fogo e aí colava. Só que aí eu colocava... Sabe o que eu gostava de colocar? Feijão dentro. Porque aí fazia um barulhinho quando balançava, sabe? Então eu gostava. Ou uma pedrinha. E aí, sabe? Aí aquilo também... Se não colava bem, aí eles grudavam. Isso aí ia feijão, arroz pra tudo que é lado. Ai, muito bom. Ai, é tão bom, né, gente? A infância. A gente tem que aproveitar muito, viu? Porque, olha... Você que é criança aí, sabe? Que às vezes acompanha aqui tudo. Olha, aproveite. Porque a infância é a melhor fase da nossa vida. Porque a gente brinca tanto. A gente se diverte tanto. Então aproveita a sua infância. Você é criança, adolescente. Aproveita pra brincar porque é muito legal. Depois vai ficar só lembranças. Que nem a tia Dânia, que agora relembrando de coisas maravilhosas. Ai, gente, adorei relembrar da minha infância. E vocês? Relembrou de alguma coisa aqui? Gostou? Brincou com algum brinquedo que tava aqui? O que você gostava de brincar mais? Conta aí pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, minha infância. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti